Glória a Deus, aleluia a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos orar, podemos clamar, juntos seremos mais fortes em oração, anima a nossa fé e a vitória virá. Começa a dar glória, glória, glória a Deus, glorioso Deus, maravilhoso Pai que está no céu, se colocando na tua presença, Senhor, para aclamar, orar, para se familiar, para buscar a tua face, a tua graça, na tua presença, Senhor, na tuas misericórdias, sim, meu Deus, sim, meu Pai, tenha compaixão de nós, perdão aos pecados, transição de iniquidade, palavra, atitude e pensamento, sim, Senhor, meu Deus, porventura, meu Pai, não esteja o nosso nome escrito no livro da vida lá no céu, reescreve e sela com o teu sangue, para aquele grande nós sermos salvos, transformados, arrebatados, levados às alturas do encontro, sim, Espírito Santo, me ensina a orar, ensina a clamar, dá-me tuas palavras, Senhor, para aclamar, para orar, para buscar a tua face, para nós unir, Senhor, a nossa oração. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão, meu Deus, meu Pai, sim, ó Senhor, nós iremos nesta tarde, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, Senhor, nada somos, Senhor, sem ti, pois já se arrependeram, mas é, Senhor, que há coisas para nós se arrepender, para nós se humilhar, Senhor, Deus eterno e poderoso, perante a tua face, perante a tua face, nós vamos de fazer, vamos de se humilhar, e se arrepender, porque, como diz a tua palavra, arrependei-vos, humilhar e se arrependei-vos, vamos de humilhar, Senhor, arrepender, porque em tempo oportuno o Senhor exaltará, aquele que se humilha, aquela que se humilha, ó meu Deus e meu Pai, se humilhamos, Senhor, perante a tua face, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão, meu Deus, tira de nós toda a ignorância, tira de nós toda a subirba, tira de nós, meu Pai, toda a vanglória, tira de nós toda a vanglória, todo o mutim, engano, tudo o que não lhe agrada, Senhor, não deixe nós sobrevescer, não deixe nós se engrandecer de uma forma que não lhe agrada, não deixe de nós toda a injustiça, todo o engano que há em nosso coração e nossa mente fora, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, Jesus, limpa a nossa mente, Senhor, para lhe agradar, Deus poderoso, tira de nós, meu Pai, arrogância, não deixe de ser arrogante, Senhor, não deixe de ser arrogante, não deixe de ser cruel, tira de nós justiça, não deixe de nós ser injustos, não deixe de nós ser injustos, meu Deus, tem misericórdia, não deixe de andar no temor, não deixe de andar no temor, no amor, meu Deus, não deixe de andar no amor, meu Pai, que lhe agrada, que lhe busca, que é ciente, orianda, lamassurianda, e calabassurianda, lamastéia, ajuda, meu Deus, ajuda, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós andasso em temor, coração contrito, o Espírito é quebrantado, perante a Tua presença, perante a Tua face, que lhe agrada, meu Deus, que lhe agrada, Senhor, que lhe agrada, Jesus, tem misericórdia em nós, sim, meu Deus, sim, meu Pai, levanta, levanta esse irmão porar, levanta essa irmã para aclamar, levanta essa jovem, levanta, levanta, meu Deus, para pregar a palavra, para evangelizar, porar, para aclamar, a buscar a Tua face, a Tua presença, levanta, Senhor, levanta, meu Deus, levanta, meu Pai, olhe e me clama, lamassurianda, lamastéia, levanta, Senhor, Senhor, Deus, Senhor, de Deus, para interceder para este povo, é, meu Pai, a cidade, para este bairro, nesta vila, levanta, Senhor, porar, para aclamar, pelo poderoso nome de Jesus, levanta com poder, com autoridade, Senhor, levanta nós com poder para cor enfermo, levanta nós com autoridade para explorar o demônio, levanta nós com autoridade para pregar a palavra por onde for, levanta-nos, Senhor, levanta este irmão, esta irmã, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, levanta, meu Pai, este irmão está cansada, parada, desanimada, dá-lhe a força, dá-lhe a graça, dá-lhe a força, dá-lhe a graça, meu Deus, levanta, ó meu Pai, Deus eterno e poderoso, tem de misericórdia, tem de compaixão, levanta, levanta, Senhor, as tuas mãos poderosas para anunciar o Evangelho, para crescer, Senhor, na graça, no conhecimento, no poder, esta é a pessoa que quer se batizar, dá-lhe a força, para se batizar, dá-lhe a força, meu Pai, esta é a pessoa que quer, meu Pai, é Deus poderoso, largar o vício da bebida, esta é a pessoa que quer largar o vício do cigarro, da força, da graça, da força, ajuda, meu Jesus, na nossa parede, para a terceira mão, esposa, esposa, filha, filha, dá-lhe a força, levanta, Senhor, para largar o seu craque, para largar a cocaína, para largar o crime, a bebida, o jogo, que dá incomodação em casa, na rua, briga, contenda, dá-lhe a força, levanta, dá-lhe a força para esta pessoa, dá-lhe a força para largar o cigarro, que está matando, dá-lhe a força para largar esse craque, que está matando, dá-lhe a força, tem misericórdia, dá-lhe a força, meu Pai, dá-lhe a força, levanta, levanta esse homem, Senhor, também que outra hora era, Senhor, uma mulher de Deus está parada, caída, desanimada, eu não sei o que houve, eu sei o que aconteceu com ela, mas tu sabe, por causa de perseguição, por causa de fofoca, por causa de mentira, por causa de contenda, esta era uma estriofésse, mas a fé parou, não deixa, não deixa, amemorar para aquele que te teve, te serve, lembra da oração, neste irmão jejum, a palavra, Senhor, lembra, levanta, levanta essa irmã de novo, levanta esse irmão de novo, Senhor, levanta, Senhor, não deixa, não deixa desanimar, não deixa parar, porque como diz a Tua palavra, aquele que perseverará até o fim, esse é quem será salvo, essa é quem será salvo, dá-lhe a força para perseverar, Senhor, dá-lhe a força para este irmão, esse irmão perseverar, meu Pai, vencer a engana, fofoca, vencer a mentira, vencer a calúnia, esse irmão que foi caluniado, esse irmão que foi caluniado, levanta, Senhor, o poder e a autoridade, ó, meu Pai, meu Deus, esse pastor, Senhor, foi caluniado, levanta, meu Deus, ó, meu Pai eterno, meu Deus eterno, meu Deus, levanta esse pastor, esse obreiro, essa obreira, Senhor, faz maravilha, faz prodígio, faz tuas promessas acontecer, Senhor, é que nós te pedimos, levanta-se jovem, esta jovem, Senhor, levantando, transformando, batiza com o Espírito Santo, batiza com o poder, Espírito Santo, em nome de Jesus, dá o livramento, livra a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, para a gente ter essa irmã, esse que está vindo do trabalho, esse que está indo para o trabalho, esse que está voltando, indo para a escola, voltando da escola, indo para o curso, voltando do curso, indo para o meu pai, fazer algo, livra do acidente de trânsito, de carro, de caminhão, de moto, de mortandade, livra do assalto, livra do roubo, livra do estrupo, livra do espancamento, do engano, livra se não tomar uma bala perdida, livra de tomar uma facada, livra de tomar uma paulada, livra se está pessoas que estão indo pregar o evangelho, nas ruas, nas ilas, livra, livra se pai de família, se está mãe, na praia de ônibus, dá o grande, livra-meu-tô, 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 livra-meu-deus, não deixa, não deixa nada acontecer ruim, que esse pai de família, se está mãe de família, e essa esposa, seus filhos estão esperando em casa, dá o grande livramento para o teu servo, para a tua serva, Deus poderoso, para o teu filho e a tua filha, está dirigindo numa moto, um carro, um trânsito, livra de todo acidente, de trupo juízo, e os perigos da sua vida, e os perigos da sua vida, financeira, aí o grande, livra-meu-tô, meu Deus, alamai, a suri, me clama, para as contas, do diabo, por terra, na vizinhança, na igreja, no trabalho, caia por terra, fofoca o engano, que dá briga, caia por terra, saia, saia, em nome de Jesus, da livramento, do teu servo, da serva, amém, do peixe homem, e peça da mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia, Senhor, visita essa pessoa enferma, doente, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, precisa livrar mesmo do Senhor, se ela morre, se ela vai morrer, Senhor, tem misericórdia, cura do câncer, tá, cura da paresia, da cegueira, da mudez, da infecção generalizada, essa pessoa que está enferma, em casa, sara, cura, para contar o teu estímulo na igreja, para exaltar o teu nome, se dispõe na igreja, essa pessoa faça um propósito com Deus, aceita Deus, ser curada, sarada, essa pessoa se arrependa do seu pecado, do seu vício, da sua mentira, do seu engano, e aceite Jesus, se arrependa, e ser sarada agora, curada, limpa, transformada, e calamagasuri, e me clama, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome, do Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, eu peço, confirma a bênção, que esta pessoa, meu Pai, que não aceitou Jesus, aceitou Jesus agora, esta pessoa, meu Pai, que está lá, se eu passando pelo plano difícil, eu ia aceitar Jesus agora, levantando a mão, dizendo, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa a sua iniquidade, eu te aceito, isso como salvador da minha alma, resqueia meu nome no livro da vida, para que eu seja salvo, transformado, e abatado, em nome de Jesus, a paz, e a graça, do Espírito Santo de Deus, venha sobre cada lar, e cada família, sobre a vida, dos meus irmãos, e da minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, se inscreva neste canal, para receber, fortes orações, glória a Deus, orações, glória a Deus, aleluia, todos os dias, porque tem, venha o som de Deus, cura, o Senhor Jesus Cristo, nossa vida, todas as enfermidades, todos os dias, tem milagre de Deus, tem livramento, tem porta aberta, todos os dias, porque todos os dias, tem alguém, precisando, de uma oração, de bênçãos, através da oração, compartilhe este canal, receba, glória a Deus, vitória, fique com a paz, do Senhor Jesus, amém.